E aí minha família E aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui em mais um episódio de Minecraft Épico E sim, eu estou muito, muito feliz Sim, eu estou muito feliz A galera vai perguntar, mas Cauê, como é que você está muito feliz? O último episódio foi muito triste, a gente perdeu o nosso querido bichinho O nosso querido amor, o nosso querido pretinho né galera O nosso querido amorzinho de todos os tempos Que sempre estava aqui dentro de casa, pulando para lá e para cá E infelizmente no último episódio ele tinha morrido A gente tinha sofrido meio que um ataque, uma explosão E eu, meio que ele explodiu e morreu né Infelizmente eu fiquei muito triste Só que você ainda está me perguntando, Cauê, por que você está feliz hoje? Por que você começou o vídeo feliz? Galera, eu acho que o pretinho pode voltar a ter vida Sim, vocês já vão entender Só vê o vídeo até o final que vocês vão entender o que eu estou falando tá? Então veja o vídeo até o final que vocês vão entender tudo o que eu estou tentando falar Beleza? Então vamos lá né Bom, a história é o seguinte No último episódio é esse Como eu falei o pretinho tinha falecido É, aconteceu algumas explosões Explosões estranhas em casa Eu não sabia por que tinha acontecido isso E foi aí que o Cronos me chamou para ir na casa dele É, o Cronos me chamou E quando ele me chamou para ir na casa dele família Eu não sabia por que ele tinha me chamado E ele me explicou que foi ele que botou as bombas dentro da nossa casa É, foi uma trollagem Porque querendo ou não Assim, meio que estava uma trollagem minha dele Ele estava trollando a minha casa Aí eu trollei a casa dele Toda aquela zoeira E aí, numa trollagem dele Ele botou algumas TNTs na minha casa Só que ele falou né E eu acredito nele logicamente Que ele não botou aqui para prejudicar a gente Ele botou em lugares para não matar ninguém Para não quebrar a casa E querendo ou não A gente infelizmente Não deu a sorte De o pretinho não estar num lugar seguro né Então quando eu peguei a fornalha Quando eu estava naqueles blocos do chão Explodiu Eu não sabia aí também Querendo ou não O Cronos não queria fazer por mal Então é isso que ele me explicou Foi aí que eu trouxe ele aqui Né Cronos Vem cá Opa, e aí Cauê Tudo bem com você cara Agora você está bem Estou bem, estou bem Hoje eu estou Não, relaxa cara Foi o que eu falei É isso galera Seguinte A gente já fez as pazes No último episódio a gente fez as pazes Está tudo bem E o Cauê agora vai explicar para vocês Uma coisa muito incrível Que aconteceu lá no meu vídeo galera E mano Por isso que a gente está tão feliz assim Cauê Pode explicar para a galera Sim, sim Então como eu falei para vocês A gente fez as nossas pazes A gente fez a bandeira de paz Para parar as trollagens Porque agora aconteceu uma coisa muito mais séria Então a gente estava voltando para cá E a gente recebeu um meio que um recado Vamos dizer assim É não, tipo Estava tudo arrumado a casa Sim, sim E aí a gente recebeu um Meio que um recado De uma pessoa misteriosa Chamada M Mr. M O negócio assim Senhor M Mr. M Alguma coisa M Alguma coisa M A gente não sabe Se é alguém do server Se é alguma coisa A gente não sabe Apenas sabe que é um mágico E ele deixou bem Aqui ó Ele colocou essa plaquinha Ele até arrumou a nossa casa A nossa casa Para quem se lembra Estava tudo quebrado Ele deu toda aquela arrumada E ficou lindo Olha que legal Cara parece que nem quebrou Olha Nem parece que quebrou aqui né E aí Ele colocou aqui ó Entra aqui Precisamos conversar Pronto Aí eu entrei aqui No vídeo do Kronos Que a gente mostrou Conversou tudo E ele deixou um livro Para a gente galera Deixa eu até Tirar as coisas da mão E esse livro é Falando sobre o pretinho Por isso que eu estou Muito feliz galera Por isso que eu estou Assim Eu estou Por dentro Eu estou me sentindo Uma pessoa muito feliz Que a gente talvez Talvez não A gente vai conseguir Recuperar o pretinho Caraca Cadê o livro Oxi Ah tá aqui ó Pronto Achei É que o livro tinha desaparecido E vamos lá né É o livro é mágico né velho Eu vou ler pra vocês aí de casa Pra vocês entenderem O que que tá acontecendo Ele deu esse livro E tá escrito o seguinte Olá Kaui Você deve estar se perguntando O que está acontecendo aqui E eu tenho a resposta Você deve ter percebido Que a sua casa Está totalmente arrumada E deve ter achado Isso estranho É verdade A gente achou um pouco estranho Além disso Eu tenho que dizer Que o pretinho Está vivo Galera Ele falou que o pretinho Está vivo Vou Isso mesmo Alguns dias atrás Eu lancei um feitiço De proteção em vocês Porém Como o pretinho É muito frágil Eu precisei lançar Mais um feitiço nele Esse feitiço Fez ele se transportar Na hora da explosão E por isso Você não O encontrou Ah galera Por isso que eu achei Que ele tinha morrido Só que ele tinha desaparecido Então eu tenho uma proposta Para você Eu te darei Algumas missões E se você conseguir realizar Todas O pretinho Volta para casa Se você falhar Em alguma missão O pretinho Ficará preso Na dimensão Mágica Para sempre Ai meu Deus Nossa mano Então é Galera Então ou a gente faz O que ele manda Ou o pretinho Não volta Ok O desafio está lançado Boa sorte para você Leia todas as introduções No livro Que está no baú Atrás de você Assinado Senhor Ponto M É galera Caraca velho O negócio está sério Demais mano Ele deixou Ele deixou nesse baú Aqui que foi Para quem não sabe Eu já li isso daqui No episódio do Cronos Eu só estou recapitulando Para vocês de casa Entenderem minha família E para a gente conseguir Fazer isso juntos Tá Vamos fazer isso juntos Bom Ele deixou aqui dentro O desafio Que estava na minha mão E ele deixou A nossa Extreme Me forne-se Cara Que eu demorei Muito Muito Para conseguir E cara Graças a Deus Que ela também Voltou para casa Eu fiquei muito triste A hora que a gente perdeu Porque eu tinha demorado Muito tempo Igual o pretinho Muito tempo Para conseguir E graças a Deus Ela voltou Tá E os desafios São A gente vai descobrir Eu vou fazer um por um Ai Será que os desafios É difícil Eu li o primeiro só Ó Desafio 1 Você deverá matar 4 Wither Boss Ao mesmo tempo E me trazer 4 Nether Stars Nossa Velho Caraca Esse cara Esse cara Não tá brincando não Velho Eu vou deixar aqui tudo Galera Eu tenho que trazer 4 Nether Stars Pra ele E matar Quantos Nossa Não Eu tenho que matar 4 Wither Boss Ao mesmo tempo Nossa Mano Mano Para conseguir o pretinho De volta A gente tem que fazer Isso Vamos fazer isso A gente vai ter que fazer Até o final Pessoal Eu vou precisar Da ajuda de vocês De casa Pra gente conseguir Fazer esses desafios Então se você confia Que a gente vai trazer O pretinho de volta Comenta aqui embaixo Falando que eu confio E a gente vai trazer O pretinho de volta Porque a gente é Hashtag Família Craft A gente nunca vai deixar Nenhum animalzinho nosso Pra trás Então Bora fazer O primeiro desafio De hoje Nosso primeiro desafio É ir lá pro Nether É o Nether É o Nether né mano A gente vai ter que pegar O Skeleton lá né Ai galera Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar E matar muito Muito Skeleton Mas É pelo pretinho Vai valer a pena Então Já vamos ir pro Nether Aqui A gente tem que matar Como eu falei A gente tem que ficar Matando esqueleto Até dropar Cabeça Nossa A gente vai precisar De 12 cabeças 12 Nossa velho É difícil de dropar né velho É difícil É difícil Se não me engano Cada esqueleto Que a gente mata São Deixa eu Ixi Pera aí Ai Ai não tem mais Morph Ai não vai dar pra gente voar A gente vai ter que ir a pé Ai galera Agora complicou Não bate nesses Zombie Pigmas Aqui mano Tá tá Ai Deixa eu comer aqui Deixa eu descer Meu Deus Sai Matei Galera agora Ainda não tem mais Morph A gente tirou o Morph Do Modpack Então Não tem mais Morph Então agora vai ser mais complicado Da gente Da gente voar né Vai ter que Vai ter que ir sem voar Ai Que isso Ai tem uma lápide aqui Que que é essa lápide Nossa tem um monte de bicho aqui velho Quando a gente é visto Que que é essa lápide aqui Eita Eita Tem umas formigas doidas aqui mano Eita Tem umas formigas doidas mesmo Tá Cronos Eu vou matar esse Sai daqui Ó Matei Tá vendo Eu tô forte Então o bom que vai dar pra matar o Wither Skeleton Muito mais fácil Mas a gente tem que conseguir achar eles Nossa Tá Onde será que eles estão mano Nossa ainda não tem Eu tô sem a proteção cara Eu tinha resistência a fogo Hum Tá Eu acho que eu vou fazer o seguinte Galera A gente vai tentar achar aqui E o lado bom é que eu tô com Uma portal gun Então a gente consegue Fazer um portal Diretamente É Do lugar aqui É Eu posso fazer um portal direto Nossa Do lado Do nosso portal Porque aí a gente já consegue Vim direto E não precisa ficar Direto né É Bom galera A gente vai tentar achar aqui E quando a gente achar A gente já volta Vamos lá Ai Meu Deus Aê Conseguimos Ai caraca Nossa cuidado Que isso Nossa Ai caraca Não pisa não Não pisa não Ai 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 Tá doendo meu pé Tá doendo Ai 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 Pegou fogo em mim Pegou fogo em mim Droga 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 Ai parou Parou Nossa senhora Não podemos pular aqui Ai pronto Passamos Bom, galera, achamos aqui E olha o lado bom, eu coloquei ali Na nossa... Nossa, olha que lado bom Você vai ver, você vai ver Ih, eu não trouxe bloco Você trouxe bloco? Eu tenho bloco, mano Então bota bloco aí Cronos, pode botar bloco Que eu peguei aqui, ô galera, com a nossa portal ganho Eu fiz um outro portal lá perto do portal Deu pra entender o portal? Eu fiz vários portais, pera aí, eu vou explicar Vocês vão entender já Aí, mano, pronto Agora eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó E boto aqui Então, ó, ó, ó Ali tá o nosso portal, ó Entendeu? Então a gente pode vir aqui E voltar... Que isso? Cronos? Não tá dando pra eu voltar aí Ah, voltei, tinha bugada É, às vezes buga, às vezes buga E achei que, nossa, que susto Ah, mano, agora a gente precisa já achar o interesqueleto, né É, agora a gente tem que achar os esqueletos Beleza, eu vou deixar aqui o nosso portal Porque aí, não, qualquer coisa É só, é Eu já sei mais ou menos como é que Nossa, tem Sela aqui Vamos pegar uma selinha Achei, 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 vem, 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 vem Cadê você, cadê você? Vem, vem, vem Ai, papai Vai, vai, bate nele Ah, mano Vai ser difícil isso Tá, esse foi um Agora a gente tem que esperar todos Pra poder matar Nossa senhora Meu Deus Vai ser muito difícil isso, velho Aí, matamos Matamos, boa Não, não dropou Ai Tem uma espada de ouro Eu tô vendo se tem alguma coisa Ai Vem Matei Matamos, boa, velho Pronto, matei mais um Caraca, eles não tão dropando a cabeça, velho É, é Então, a cabeça tem, eu acho que 10% de dropar Então a gente precisa de 12 cabeças É É cabeça pra caramba Eu vou ficar aqui rodando Pra ver se tem Ixi Tá, aqui não tem mais nada A gente tem que ficar rodando aqui Pra eles poderem Ter, né Pra eles nascerem Eles só nascem se a gente ficar rodando aqui Deixa eu ver Vou ver pra esse outro lado aqui, mano Pra ver É, só toma cuidado Pra não bater no, né Nos Nos errados Achei mais Ó, achei eles Achei mais Achou mais aí? Eu vou pegar esse bloco aqui Não Tô depredando aqui Opa Pronto Nossa, é muito gigante Essa fortaleza, velho Meu Deus Eu tô sem comida Um spawner ali, mano Eu tô sem comida Eu tô comendo Não Matei, boa Aí, galera Será que tem Mais pra cá? Aqui, pronto Não Ixi, galera A gente vai ter que ficar aqui Até dropar em todas as cabeças Então Cara, vai ter cabeça Pra caramba A gente vai ter que ficar Tô indo atrás de você Tô indo atrás de você Aqui tem dois, mano Aí Ah, não dropou, velho Droga Não Não dropou, não Aí Deixa eu ver Isso aqui é spawn Ah, tá É o spawn de blazer Deixa o spawn de blazer Não precisa destruir, não Senão a gente pode perder E o que que é esse chapéu aí? É o Kronos Mano, eu também não sei, velho Tá bom Tá bonitinho Tá da hora Cavaleiro, né, mano Cavaleiro Cavaleiro Ó, bom Vamos fazer o seguinte Eu quero ir Não Que que é isso? Ah, nossa Tem pedra aqui Tá, não Nossa, cuidado, mano Você cair aqui já era, velho Ai, meu Deus Nossa Muito alto Ó, tem esqueleto Ixi, tem esqueleto normal aqui Esse não deu tempo ainda de Nossa Olha as aranhas ali Meu Deus Deixa eu ver ali Kronos Tem muita aranha ali Meu pai do céu Olha ali, ó Ai Não, Cauê Morri Sério? Caiu? Droga, mano Eu caí, velho Nossa Não Nossa Dá bem que eu não perco os itens, velho Ixi, eu tô vendo uns Pode cair direto pra lava, mano Eu tô ouvindo uns Ghast Uns Wisp Tá Tá, não tá nascendo muito Galera, eu vou ter que ficar esperando aqui Até que nasça Um monte, né A gente vai ter que ficar matando Mas bom, né, pessoal Esse episódio ficou muito grande No próximo a gente espera que Conseguimos, né Se você confia que a gente vai conseguir Conseguir todas as cabeças Do Itter Pra poder fazer os Itter bosses Pra poder matar eles Pra pegar as Nerd Stars Bota aí nos comentários, tá Que a gente Precisa da ajuda de vocês de casa Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui De coração É sério Amo muito vocês E é isso Até amanhã Falou Tchau